Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Costa, professor de terapias integrativas, de reiki, de homeopatia e mais uma vez estou aqui para compartilhar um pouquinho de informações sobre o mundo das terapias naturais, principalmente sobre o reiki, sobre a homeopatia e sobre as plantas medicinais. E hoje nós somos provocados a falar no que pensar durante uma sessão de reiki. Na verdade é uma dúvida muito comum das pessoas que chegam ao consultório para receber o reiki. O que eu devo pensar? Como que eu devo proceder? Enfim, na verdade o que você precisa para manter o equilíbrio na sessão de reiki é você manter a mente tranquila, a mente limpa. Geralmente a gente pede a pessoa para tentar não pensar em nada, para que o próprio fluxo da energia traga visualizações energéticas mentais. Então a gente pede para que a pessoa geralmente tente manter a mente o mais limpa possível, não forçar a concentração em nenhum tema específico, que é quase que o mesmo princípio da meditação. Deixa a mente correr livre no primeiro momento, porque durante a sessão de reiki, quando a energia começar a circular no seu campo energético, você automaticamente vai conseguir visualizar cores, visualizar às vezes padrões energéticos, que geralmente acontecem durante as sessões. Tem gente que chega até a dormir, o relaxamento é tanto que a pessoa chega até a dormir. Então o bom é você manter a mente limpa, a mente sem nenhum tema fixo nela, para que a própria energia, muitas vezes, ela te mostra, muitas vezes, o que você precisa visualizar. Então às vezes as pessoas estão vivendo conflitos, conflitos que já passaram durante a sua vida, e muitas vezes essas lembranças vêm à tona, porque a própria energia traz elas à tona de novo, no sentido de limpar e de tirar aquilo do campo mental da pessoa. Então sempre manter a mente limpa, a mente tranquila, sem nenhum tema específico, e apenas sentir, procurar sentir o fluxo da energia, porque as visualizações vão vir automaticamente durante a sessão de reiki. Então fica aí só esse esclarecimento também para vocês, de como se proceder ao receber uma sessão de reiki. Muitas vezes a gente está tão atribulado, tão desesperado, às vezes, para receber ajuda, que acaba não conseguindo tirar os problemas da cabeça. Mas, se você respirar fundo e manter a vontade firme no seu bem-estar, naquilo que você quer receber, você vai conseguir sim manter a mente o mais limpa possível, e aí a própria energia do reiki vai fluir, e ela vai trazer à tona aquilo que for necessário para você. Tá bom? Então fica essa dica para vocês, continue nos seguindo aqui pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, que ainda a gente vai conversar muito sobre essa questão da energia, sobre o reiki. Vou mostrar várias demonstrações para vocês de aplicações rápidas, que você pode estar fazendo aí na sua casa, mesmo sem ter um curso de reiki, mesmo sem ser um mestre Henrique. Ok? Gratidão, pessoal!